Naveguei nas águas da solidão Procurando o amor do futuro Encontrei no seu coração Meu ponto seguro Mergulhei bem fundo nesse amor Flutuei nas asas dessa paixão Naufraguei no mar dos teus beijos Maré dá-se ilusão Me deitei na praia do seu corpo Me queimei no calor do teu sol Venejei nas águas do desejo Cobrido em teu lençol Com balancei nas ondas dos teus cabelos Fisgado em teu anzol E esse amor aconteceu numa tarde de verão Com um olhar apenas já nasceu essa paixão E esse amor aconteceu numa tarde de verão Com um olhar apenas já nasceu essa paixão Naveguei nas águas da solidão Procurando o amor do futuro Encontrei no seu coração Meu ponto seguro Me deitei na praia do seu corpo Me queimei no calor do teu sol Velejei nas águas da solidão Velejei nas águas do desejo Cobrido em teu lençol E esse amor aconteceu numa tarde de verão Com um olhar apenas já nasceu essa paixão E esse amor aconteceu numa tarde de verão Com um olhar apenas já nasceu essa paixão 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 Ela me ligou chorando, terminando Dizendo que entre nós tava tudo acabado Que o nosso namoro tinha chego ao fim Como assim? Com raiva nem me deu direito de respostas Fui à procura dela e me virou as costas Não sei qual o motivo da separação E eu sei não vai ser fácil pra você me esquecer As lembranças vão incomodar você Noite e dia Você se entregou de corpo, alma e coração Se aprofundou demais na relação Agora não tem mais saída Quanto mais eu tento te esquecer Só aumenta o seu amor por mim É porque na cama eu fiz certinho Do jeito que cê gosta Quanto mais eu tento te esquecer Só aumenta o seu amor por mim É porque na cama eu fiz certinho Do jeito que cê gosta Do jeito que cê gosta Eu sei não vai ser fácil pra você me esquecer As lembranças vão incomodar você Noite e dia Noite e dia Do jeito que cê gosta Quanto mais eu tento te esquecer Só aumenta o seu amor por mim É porque na cama eu fiz certinho Do jeito que cê gosta Do jeito que cê gosta Quanto mais eu tento te esquecer Só aumenta o seu amor por mim É porque na cama eu fiz certinho Do jeito que cê gosta Do jeito que cê gosta Machuca, covarde Isso é serestão do Dinho Rabelo A rea gelada, menino Dinho Rabelo Incomparável Sonho em poder estar contigo Me perder em seus abraços E te olhar Em meu silêncio Sonho em poder Se quer contar-te Uma cena dos meus sonhos Você sempre está presente Sonho em ter você Sonho em ter você Dizer tudo o que Eu sinto O meu coração te procura Solidão me devora Queria um futuro Presente e agora Poder te abraçar Me perder em seus beijos Poder encontrar nos teus olhos o céu Me dá teu sorriso Me dá tua boca Quero acreditar que por mim Estás louca E quando eu te vejo Em sonhos me acalma E a gente se ama De copiar De copiar Machuca, covarde Serestão do Dinho Rabelo E como despertar dessa distância Sem teu corpo Sem teu corpo junto ao meu Amando a tua fotografia Podemos mandar beijos com o vento Olhando a lua ao mesmo tempo E contar Um dia a mais Eu sonho em ter você Ser aqui Dizer tudo o que Eu sinto O meu coração te procura Solidão me devora Queria um futuro Presente e agora Poder te abraçar Me perder em seus beijos Poder encontrar nos teus olhos o céu Me dá teu sorriso Me dá tua boca Quero acreditar que por mim Estás louca E quando eu te vejo Em sonhos me acalma E a gente se ama De copiar E apesar de tudo Sem nos darmos conta Estar em sua porta Estar em sua porta Estar em sua porta Dizendo-te outra vez O meu coração te procura Solidão me devora Solidão me devora Queria um futuro Queria um futuro presente e agora Poder te abraçar Me perder nos teus beijos Poder encontrar nos teus olhos o céu Me dá teu sorriso Me dá tua boca Quero acreditar que por mim Estás louca E quando eu me deito Em sonhos me acalma E a gente se ama De copiar Dinho Rabelo Incomparável Machuca, machuca, covarde Celestão do Dinho Rabelo Foi no último verão Que o amor nasceu Mais uma vez Praia, sonhos de emoção Paixão de verão Então se fez Num toque lindo de luar Trocamos o primeiro beijo Cheirando a brisa do mar Sentimos desejos E o amor rolou Na beira da praia E eu nunca mais Esqueci você Meu amor E o amor rolou Na beira da praia E eu nunca mais Esqueci você Março chegou tão depressa Notou-nos sentir Solidão O inverno foi legal a peça Mas eu não brinquei O São João Na primavera mandei flores Com cheiro de muita saudade Só quero que Só quero que chegue o verão Pra você voltar Pra minha cidade E o amor rolou Na beira da praia E eu nunca mais Esqueci você Meu amor E o amor rolou Na beira da praia E eu nunca mais Esqueci você E o amor rolou Na beira da praia E eu nunca mais Esqueci você Meu amor E o amor rolou Na beira da praia E eu nunca mais Esqueci você E o amor rolou Na beira da praia E eu nunca mais Esqueci você Meu amor E o amor rolou Na beira da praia E eu nunca mais Esqueci você E o amor rolou E o amor rolou E o amor rolou Machuca, covarde Dinho Rabelo Incomparável Você pegou no sono Todos os meus sonhos E o amor rolou E o amor rolou E o amor rolou Vai sentir saudades Vai sentir saudades Vai sentir saudades O dia que eu for Embora Você vai sentir Minha falta Pois sou eu Entendo Seu jeito de ser O que não quer dizer Que eu tenha Que aceitar A viver sozinho A dois Ficar sempre Pra depois Você se acostumou Você se acostumou A ter amor Sem ter que amar Por isso amor O dia que eu for embora Embora Você vai sentir Você vai sentir Saudades O dia que eu for embora Você vai sentir Saudades Você vai sentir Minha falta Pois sou eu Entendo Seu jeito de ser O que não quer dizer Que eu tenha Que aceitar A viver sozinho A dois Ficar sempre Pra depois Você se acostumou A ter amor Sem ter que amar Por isso amor O dia que eu for embora Você vai sentir Saudades Saudades O dia que eu for embora Você vai sentir Saudades Saudades Você vai sentir Saudades Daquelas que a gente chora Você vai sentir saudades Saudades O dia que eu for embora Você vai sentir saudades Saudades Daquelas que a gente chora Você vai sentir saudades O dia que eu for embora Vai sentir saudades 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 O dia que eu for embora Vem embora Dinho Rabelo Incomparável Machuca, machuca, covarde Essa é doida, viu? Serestão do Dinho Rabelo Nosso amor tinha tudo pra não existir Você, menina, eu não notava Você sempre ali Essa história de romance é pura ficção Jamais imaginei Que um dia eu ia morar Menina no seu coração Nosso amor tinha tudo pra não existir Você, menina, eu não notava Você sempre ali Essa história de romance é pura ficção Jamais imaginei Que um dia eu ia morar Menina no seu coração O tempo passou e a menina cresceu O seu novo amor agora é sempre eu Agradeço bastante ao seu ex-amor Que no lance inconstante nos aproximou O tempo passou e a menina cresceu O seu novo amor agora é sempre eu O tempo passou e a menina cresceu O tempo passou e a menina cresceu Com sua portinha tudo pra não existir Você menina eu não notava você sempre ali Essa história de romance é pura ficção Jamais imaginei que um dia eu ia morar Menina no seu coração O tempo passou e a menina cresceu O seu novo amor agora é sempre eu Agradeço bastante ao seu ex-amor Que no lance inconstante nos aproximou O tempo passou e a menina cresceu O seu novo amor agora é sempre eu Agradeço bastante ao seu ex-amor Que no lance inconstante nos aproximou Menina 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 Dinho Rabelo Incomparável Machuca, covarde! Isso é sério, é estando Dinho Rabelo! Eita, paixão! Se não fosse amor demais Eu dava um tempo ir embora Tô perdendo minha paz Jogando a vida fora Mas eu sei que não consigo Não vou te esquecer Se não fosse essa paixão Buscava outra companhia Se eu vivesse de ilusão Era uma festa todo dia Mas eu sei que não tem jeito Não vou te esquecer Mas brigar com quem se ama Não apaga a velha chama O que fica é a tristeza Quando bate uma saudade Não precisa muito tempo E cai na realidade E na hora do desejo É só teu corpo que eu vejo Se invento uma ilusão É tua boca que eu beijo E assim eu vou bater De frente com a verdade Você pra mim é um castigo Mas nesse amor tô fechado contigo A gente acaba ouvindo o coração E se ele quer Quem é que pode dizer não? Você pra mim é um perigo Mas faz amor e o carinho que eu fico O que é que eu posso fazer? Se é teu jeito de ser Eu te amo Machuca, covarde! Mas brigar com quem se ama Não apaga a velha chama O que fica é a tristeza Quando bate uma saudade Não precisa muito tempo E cai na realidade E na hora do desejo É só teu corpo que eu vejo Se invento uma ilusão É tua boca que eu beijo E assim eu vou bater De frente com a verdade Você pra mim é um perigo Mas nesse amor tô fechado contigo A gente acaba ouvindo o coração E se ele quer Quem é que pode dizer não? Você pra mim é um castigo Mas faz amor e o carinho que eu fico O que é que eu posso fazer? Se é teu jeito de ser Eu te amo Você pra mim é um perigo Mas nesse amor tô fechado contigo A gente acaba ouvindo o coração E se ele quer Quem é que pode dizer não? Você pra mim é um castigo Mas faz amor e o carinho que eu fico O que é que eu posso fazer? Se é teu jeito de ser Eu te amo Machuca, machuca, covarde Serestão do Dinho Rabelo Pra você curtir e se apaixonar Dinho Rabelo Incomparável O telefone chama Mas não quer me atender O que houve com você Imagino que você está com outra pessoa Esqueceu Que eu te amo Que eu te amo demais Eu que sempre acreditei Nas suas juras de amor De repente você sume Não atende o telefone Nem sequer me diz alô Enquanto as horas passam Sofro Quero ouvir você falar Mas vem o silêncio Do pequeno celular E as horas passam Quero ouvir você falar Mas vem o silêncio Do pequeno celular Será Será Que esqueceu De mim Das noites Que me dei Pra você Enquanto as horas Passam Sofro Quero ouvir você Falar Mas vem o silêncio Do pequeno celular E as horas passam Eu quero ouvir você falar Mas vem o silêncio Do pequeno celular Machuca Covarde Celeste Todo dia O rabelo Eu que sempre acreditei Nas suas juras De amor De repente você sume Não atende o telefone Nem sequer me diz alô Enquanto as horas Enquanto as horas passam Sofro Quero ouvir você Falar Mas vem o silêncio Do pequeno celular E as horas passam E as horas passam Quero ouvir você Falar Mas vem o silêncio Do pequeno celular Será Que esqueceu De mim Eu quero ouvir você Falar Mas vem o silêncio Mas vem o silêncio Do pequeno celular Machuca Covarde Celeste Todo dia O rabelo Dinho Dinho Rabelo Incomparável Incomparável Ainda sinto o beijo da primeira vez Ainda lembro Ainda lembro As coisas que a gente fez Você marcou Meu coração E tatuou De um jeito que nunca esqueci Do seu amor Machuca Covarde O nosso quarto É tão vazio Sem você Na cama Ainda sinto O cheiro Do prazer Ninguém jamais Tocou seu corpo Outra vez Sofri demais Nessa tristeza Então liguei Pra te dizer Que eu não vivo assim Pra te dizer Que estou vendo O meu fim O meu coração Não suporta Essa dor A solidão Machucou Torturou Sem você O nosso quarto É tão vazio Sem você Na cama Ainda sinto O cheiro Do prazer Ninguém jamais Tocou seu corpo Outra vez Sofri demais Nessa tristeza Então liguei Pra te dizer Que eu não vivo assim Pra te dizer Que estou vendo O meu fim O meu coração Não suporta Não suporta Essa dor A solidão A solidão Machucou Torturou Sem você Pra te dizer Que eu não vivo assim Pra te dizer Pra te dizer Que estou vendo O meu fim Meu coração Não suporta Essa dor A solidão Machucou Torturou Torturou Sem você Sem você Sem você Dinho Rabelo Incomparável Tudo que você Presente Eu sou Qualquer paixão Nos separa E a loucura Do momento Em nossa cara Fora desse céu Cinzenta Eu vejo Alguma noite Estrelada Eu andava Empristecido E te amava Agora eu não tenho Medo A solidão Vai embora Na janela Em que eu sorria Você chora Fora desse Fingimento Havia Alguma coisa Pesada Eu não troco Esse momento Por nada Pode completar Seu beijo Despedaçando A memória Procurando Meu sorriso Em sua história Eu fugir Do paraíso Mesmo Naquela noite Pesada Eu andava Entristecido Por nada Agora eu não tenho Medo A solidão Vai embora Na janela Em que eu sorria Você chora Fora desse Fingimento Havia Alguma coisa Pesada Eu não troco Esse momento Por nada Pode completar Seu beijo Despedaçando A memória Procurando Meu sorriso Em sua história Eu fugi Do paraíso Mesmo Naquela noite Pesada Eu andava Entristecido Por nada Dinho Rabelo Imagino Nós dois Na mesma cama Te imagino Dizendo que me ama Imagino o seu corpo Sobre o meu E me lembro Do calor Dos braços Seus Imagino a minha boca Procurando Feito louca Por você Na hora Do prazer E tudo isso Já ficou guardado Pra sempre Dentro dos Meus pensamentos Eu vivo Eu vivo Das lembranças Que você deixou Daquele louco Amor E quando a saudade Insiste Insiste Em chegar Perto de mim Imagino Imagino Que você Estava aqui Meu anjo Meu sonho Meu coração Se amando Espantando A solidão Imagino Imagino O seu corpo Sobre o meu E lembro E lembro Do calor Dos braços Seus Imagino A minha boca Procurando Feito louca Por você Na hora Do prazer E tudo isso Já Ficou guardado Pra sempre Dentro dos Meus pensamentos Eu vivo Das lembranças Que você Deixou Daquele Louco Amor E quando A saudade Insiste Insiste Em chegar Perto de mim Imagino Que Você Estava aqui Meu anjo Meu sonho Meu coração Se amando Espantando A solidão E se a saudade Insiste Insiste Em chegar Em chegar Perto de mim Imagino Que Você Estava aqui Meu anjo Meu sonho Meu coração Te amando Espantando A solidão Eu chorei Eu chorei Vou chorar E quantas Vezes For Preciso Eu Choro Por Você Eu Errei Eu Errei Mas eu Te amo E quem Quiser Me Ver Chorando Eu Choro Por Você Quem Quem Nunca Chorou Por Causa De Um Amor Quem Nunca Feriu Também Foi Ferido Quem Nunca Mentiu Traiu Vacilou Mas também Pagou Recebeu Seu Castigo A vida Tem Dessas Coisas Bebeu Pagou Meteu Levou Eu Assumo Por Você Eu Choro E Eu Bebo Demais Chorar Não É Pecado Beber Não É Proibido Amar É Complicado Mas Sem Amor Não Pigo Chorar Não É Pecado Beber Não É Proibido Amar É Complicado Mas Sem Você Não Pigo O Homem Que Bebe Escondido Não Merece Perdão Eu Chorei Eu Chorei Por chorar E quantas Vezes For Preciso Eu Choro Por Você Eu Errei Eu Errei Mas Eu Te Amo E Quem Quiser Me Ver Chorando Eu Choro Por Você Quem Nunca Chorou Por Causa De Um Amor Quem Nunca Feriu Também Foi Ferido Quem Nunca Mentiu Traiu Vacilou Mas Também Pagou Recebeu Seu Castigo A Vida Tem Dessas Coisas Bebeu Pagou Meteu Levou Eu Assumo Por Você Eu Choro Eu Bebo Demais Chorar Não É Pecado Bebendo É Proibido Amar É Complicado Mas Sem Amor Não Vivo Chorar Não É Pecado Bebendo É Proibido Amar É Complicado Mas Sem Você Não Vivo O Homem Que Bebe Escondido Não Merece Perdão Paixão 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 Tinha o Rabelo Incomparável Incomparável Você fala que tá numa boa Que existe outra pessoa Que o príncipe encantado apareceu Não Teu carinho pode até lhe fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos que o seu corpo quer sentir É Você jamais vai encontrar eu sei Alguém pra te amar como eu te amei Pode procurar por onde você for É O outro pode até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor Machuca, covarde Isso é serestão do Dinho Rabelo Na hora em que ele beija a sua boca Que vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Meu carinho pode até lhe fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos que o seu corpo quer sentir É Você jamais vai encontrar eu sei Alguém pra te amar como eu te amei Pode procurar por onde você for É É O outro pode até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor É Você jamais vai encontrar eu sei Alguém pra te amar como eu te amei Pode procurar por onde você for É É O outro pode até sentir prazer Mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor Dinho Rabelo Incomparável Ela me deixou Agora eu estou No mesmo lugar Na mesma mesa No mesmo bar Ouvindo o CD que ela sempre pedia E o mesmo garçom que sempre nos atendia A mesma cerveja eu também vou beber É É tanta tristeza que me faz sofrer Tô na mesa do bar Hoje eu vou beber até esquecer meu nome Quem sabe de uma vez essa saudade some Por causa desse amor me afoguei na bebida Tô na mesa do bar Tô virando copo Hoje eu tô vagabundo Bebendo pra esquecer essa saudade bandida Amanhecer do bar é a minha saída Machuca, covarde Serestão do Dinho Rabelo Pra você curtir na saia e tomar muita gelada Ela me deixou Agora eu estou No mesmo lugar Na mesma mesa No mesmo bar Ouvindo o CD que ela sempre pedia Ouvindo o CD que ela sempre pedia E o mesmo garçom que sempre nos atendia A mesma cerveja eu também vou beber É tanta tristeza que me faz sofrer Tô na mesa do bar Hoje eu vou beber até esquecer meu nome Quem sabe de uma vez essa saudade some Por causa desse amor me afoguei na bebida Tô na mesa do bar Tô virando copo Hoje eu tô vagabundo Bebendo pra esquecer essa saudade bandida Amanhecer do bar é a minha saída Eu tô na mesa do bar Hoje eu vou beber até esquecer meu nome Quem sabe de uma vez essa saudade some Por causa desse amor me afoguei na bebida Tô na mesa do bar Tô virando copo Hoje eu tô vagabundo Bebendo pra esquecer essa saudade bandida Amanhecer do bar é a minha saída Machuca, covarde! Seresta gostosa BR Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto